Aumentam sensivelmente a questão do infarto, como gripe, bronquite, pneumonia. Fala um pouquinho sobre isso e quais outros que podem ser ali, infelizmente, um estimulador para que o infarto aconteça. Sim, então nós temos até algumas figuras aí para mostrar. Então, inicialmente a gente tem que entender o que é o infarto agudo do miocárdio. Então, o infarto, na verdade, seria uma obstrução de uma das artérias do coração. O coração é irrigado por uma rede de artérias, a gente tem algumas fotos aí. São basicamente duas coronárias principais, a coronária direita e a coronária esquerda. E com a presença de fatores de risco, que eu vou falar um pouco adiante, podem se desenvolver nessas coronárias algumas placas, que a gente chama as famosas placas de gordura. Aí elas, tipo, impedem que o sangue passe? Isso, então elas causam graus variados de obstrução, impedindo que o sangue passe. Em um determinado momento, motivado por alguns fatores, essas placas, elas têm uma capa, que é uma cápsula fibrosa, e ela pode se romper e se formar um coágulo em cima dessa placa, obstruindo completamente a artéria coronária. Então, isso é o que a gente chama de infarto agudo do miocárdio, que se manifesta com dor no peito, dor torácica. Aquela, o braço... Que pode caminhar para o braço, pode ter outras manifestações, falta de ar, inclusive manifestações muito graves, como a morte súbita, né? Então, o que esse estudo... Tem foto sobre a respeito disso daqui? Sim, a gente tem algumas fotos. Então, pode até mostrar, enquanto ele está falando ali, o que seria? A gente está vendo, então, como que é uma placa, né? A placa é o tipo amarelinho? Seria essa parte amarelinha, né? Como se fosse uma gordura mesmo, né? Isso, e o azul mostrando o fluxo de sangue através dela. Ah, entendi. Então, no meio ali, a placa se tornando mais grave, né? Se rompendo. Ela fica vermelha? No final, essa cápsula que recobre a placa, ela está rompida ali nessa terceira imagem e está sendo formado um coágulo sobre essa placa, né? Que é o que realmente gera o infarto agudo do miocárdio. O que é que produz essa placa? Então, essa placa, a predisposição para a formação dela está relacionada ao que a gente chama de fatores de risco cardiovasculares. A hipertensão, o diabetes, o tabagismo, né? Hoje é o dia ideal pelo tabagismo, isso é muito importante. A própria história familiar, a hereditariedade é importante para isso aí também. A história familiar de doença coronariana predispõe o... O alcoolismo também. O alcoolismo, ele é um dos fatores de risco que estão associados, às vezes não diretamente, mas que ele está associado ao desencadeamento de outros fatores. Sim. Como o colesterol elevado e outros. E especificamente sobre esse estudo, né? Que a gente, que você comentou, para a formação desse trombo sobre a artéria coronariana, quando existe qualquer estado de inflamação do organismo, né? O organismo libera certas substâncias depois de uma infecção, como uma gripe, por exemplo, resfriado, como foi nesse estudo aí de aproximadamente 500 pacientes. O organismo libera alguns fatores que predispõem à instabilização, ou seja, a ruptura dessa placa de gordura que tem no coração, a formação desse coágulo, né? Desse trombo em cima dela e a ocorrência do infarto. Mas é importante a gente dizer que a infecção, ela pode ser apenas um gatilho para o desenvolvimento desse infarto, né? Porque o desenvolvimento da placa está muito mais relacionado aos fatores de risco cardiovasculares, foram esses que eu falei. Pressão alta, diabetes, colesterol, tabagismo, e principalmente se esses fatores não estiverem sendo controlados. Por isso a importância de hábitos de vida saudáveis, prática de atividade física. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.